Polícia Militar desarticulou uma boca de fumo, atenção! O negócio é o seguinte, foi ontem por volta às 11 horas da manhã a Polícia Militar desarticulou uma boca de fumo, o negócio lá era era um negócio de alto escalo, o negócio não era brincadeira não, era muita coisa mesmo. Márcia Costa junto com Marcelo Della Costa esteve no local e trazem as informações pra gente. O menor de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira pela patrulha rural da Polícia Militar em uma residência onde foram encontrados uma grande quantidade de drogas. O suspeito afirmou para a polícia que saiu do centro de internação para menores em Palmas há um mês e alugou essa residência na rua I, no setor Couto Magalhães, para armazenar droga que ele preparava e deixava a droga pronta para comercialização. O local também funcionava como tipo de refinaria. A casa funcionava como tipo de armazenamento, venda e local para a preparação das drogas. Com a revista, a polícia encontrou duas balanças de precisão, 4,2 quilos de cocaína, 1,6 quilos de craque, 1,7 quilos de maconha, além de produtos usados para misturar na cocaína, como um azeite de dedê. O rapaz carregava na mochila um equipamento usado para prensar a droga. A equipe da patrulha rural, em patrulhamento aqui na região, deparou com esse indivíduo em atitude suspeita. Fizeram um acompanhamento. Chegando aqui na residência, o indivíduo adentrou rapidamente. O que levantou mais suspeita ainda, os policiais realizaram um cerco. Localizaram na mochila que esse indivíduo carregava um equipamento diferente, que chamou a atenção dos policiais. Seria ali uma prensa para prensar drogas. Ou seja, o indivíduo estava vindo do local de fabricação com as peças para montar essa prensa. De imediato, os policiais perguntaram o mesmo do que se tratava. A atitude dele levantou mais suspeita ainda, tendo em vista que o mesmo já é conhecido no mundo do crime. Tem quatro passagens, segundo o próprio, todas por tráfico de droga. Os policiais de imediato perguntaram para ele onde estavam os objetos que ele comercializava. E ele levou os policiais até o interior da residência, onde foi localizado uma grande quantidade. A droga teria vindo de Goiânia. A moto que estava com suspeito tem registro de roubo. O menor tem pelo menos quatro passagens por tráfico de drogas. Dessa vez, a polícia militar, que fez mais uma vez o seu trabalho, espera que a justiça também faça o seu. Está de parabéns à sociedade que estamos tirando aí esse indivíduo de circulação, que não vai estar levando droga para as escolas, não vai estar levando droga para as nossas crianças. Vai ser encaminhada à delegacia de plantão agora para que sejam tomadas as providências. O que a gente espera é que a justiça faça a parte dela, porque a polícia militar vem fazendo a sua parte, tirando de circulação esse indivíduo e colocando à disposição do justiça. Esperamos que ele fique um bom tempo aí, guardado, que pague aí pelo seu crime. Rapaz, olha o tanto de coisa lá, rapaz. O que é isso? Põe na tela aí as imagens. Pelo amor de Deus, o que é isso? Olha o tantão de coisa que esse rapaz tem lá. Mas tem coisa ali que ele mexe com restaurante também, ele tem alguma coisa, ele mexe com culinária. Azeite de dendê? Não, volta aquela parte lá que a Marcia Costa fala para mim, para que esse azeite de dendê aí mesmo? Eu saí ali no preço de atenção, esse azeite de dendê é para que mesmo? O que esse azeite de dendê está fazendo aí? Esse azeite de dendê é para que mesmo? Volta aquela parte lá do meio que tem um azeite de dendê. Só o trecho dela falando para mim entender. Eu estou maluco, eu devo estar doido, né? A polícia não ia prender o azeite de dendê? Além de produtos usados para misturar na cocaína, como o azeite de dendê, o rapaz carregava na mochila o equipamento usado. Rapaz, usava o azeite de dendê para misturar na cocaína? Uai! E quando o menor falou para a equipe que o azeite de dendê era para misturar na cocaína? O menor falou para a equipe que o azeite de dendê era para misturar na cocaína. Então o menor, na hora que foi indagado lá, para que esse azeite de dendê era para misturar na cocaína. Isso vai dar uma cocaína abaianada, né? Isso deve ser uma coisa regional. É igual arroz com piqui, né? Aí tem arroz com gueroba, aí tem o azeite de dendê para deixar o negócio feliz da vida, né? Estilo o axé, uma cocaína no axé, não é verdade? Tem uma coca também lá, é? Peraí, 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 parou, parou. Vamos lá, deixa essa imagem aí na tela, não. Eu pensei que isso era uma prensa de fazer queijo, mas tudo bem, não é não. Olha só, peraí, beleza. Um abraço aí. Volta aquela outra lá, aquela outra. Aquela que está lá, isso aí, está a Patrulha Rural lá. Vou até mandar um abraço aí à Polícia Militar, em especial à equipe da Patrulha Rural. Vamos lá, ó. Atenção. Marcelo, aqueles dois tijolos lá atrás é o quê? Vem cá, Marcelo Costa, me dá uma informação aqui, descente aqui, que eu preciso ouvir. Deixa o reggae no ar. Vamos embora. Esses dois tijolos é o quê? Ó, o tijolo da parede, o que que são? Tijolo da parede, vai lá, aponta o dedo. Dois tabletes de cocaína pura, sem óleo de dendê. Esse aí, vem natural. Esse óleo de dendê e a sacola que está em volta, é o quê? Esse saco aí, é o quê que tem nele? Ele não falou o que era que tem nesse saco, não? Póvilho, giz de gesso, o que mais? Caco de vidro, mijo de égua seco, o que mais? Maisena, maisena e óleo de dendê. Uai, se mistura maisena com óleo de dendê, já dá pra fazer um bolo. Fazer alguma coisa pra comer, não dá não? Você quer falar alguma coisa? Aí tem essa rural, onde tá escrito rural, o que que é aquilo lá? Maconha e maconha. E essas duas pedras já meio alaranjadas são o quê? Pedras de craque. E aquela bucha, tá fazendo o quê ali? Pra limpar o quê? O cara taca dendê nas coisas, vai limpar. Aí tem três facas ali, papel alumínio. E parabéns à patrulha rural. Aí, agora eu encabulei óleo de dendê, cara. Óleo de dendê. Balança de precisão. Acaba a ter menor de idade, já com a vasta ficha criminal. Já conhecido das autoridades policiais. Realmente a situação dele aí agora não tá fácil. Apesar que ele é menor de idade, talvez já esteja até fora das grades. Agora, meu filho, você menor de idade, enquanto a vida é esperança. Você tá nessa linha aí? Aumenta o quê que é pra me ouvir? Quatro quilos? É nóis. Acendo o cigarrinho, tiro o meu calção. O cara, o cara tem ainda uma chance, tem uma esperança na vida dele. Tá vivo. E a quantidade de pessoas que eu divulgo mortas aqui por conta disso. O problema agora é a dívida que vai ficar, né? Que parece que o negócio aí, o bagulho aí é louco. O bagulho aí... 50 mil reais em produtos? Meu Deus do céu. 50 mil reais em produtos? Esse aí tá enrolado agora. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Caiu o Playboy, agora é a sua vez de pagar a conta.